E a massa de ar seco segue inibindo a formação de nuvens de chuva sobre o sudeste, onde a condição é de sol e também pouca nebulosidade. Com a falta de chuvarada, o ar vai ficando cada vez mais seco. No período da tarde, a umidade pode cair para 34% em Presidente Prudente e apenas 29% em Uberlândia Minas Gerais, o que é importante sempre lembrar da hidratação.